E ontem nós mostramos aqui a briga que terminou com um homem atropelado por uma caminhonete. Uma imagem que acabou se espalhando, uma imagem exclusiva do Balanço Geral, que acabou se espalhando nas redes sociais, inclusive. A imagem desse atropelamento aí. Mas por que que esse homem da caminhonete resolveu atropelar essa pessoa? Por que será? A nossa reportagem conversou com um dos envolvidos e foi atrás do motorista. Descobriu que tudo vem acontecendo há anos por conta de um crime que teria sido cometido por um parente dos irmãos do ferido. E não com eles. Vamos entender melhor na reportagem do nosso William Bittar. E nós voltamos até a oficina para tentar conversar com o homem que estava dirigindo o carro que atropelou o Ricardo. Mas desde a manhã desta quarta-feira, ela está assim, fechada. Ninguém falou com a nossa equipe. Mas nós conseguimos apurar que tudo o que aconteceu nesta manhã é decorrente de uma discussão que começou há 10 anos. Quando um dos donos aqui da oficina teve os equipamentos roubados. E para esse homem, quem cometeu esse crime foi o irmão do Ricardo. O Cristiano ficou com o olho roxo. Ele afirma que durante todos esses anos, as provocações são constantes por algo que ele nunca fez. Há 10 anos atrás, que um rapaz que era vagabundo, sabe, foi na casa dele lá, não sei se foi na casa dele, na casa de quem foi, nem sei de quem foi, e roubou lá. E ele vem acusando que era eu. Só que o rapaz é a parede da minha ex-mulher, sabe? É meu parente, queríamos ir junto. Ele diz ainda que chegou a cavar a própria cova no meio do mato com uma arma apontada. Ele parou o carro, né, armado, mandou as entradas do carro e levou para o mato. Levou para o mato, chegou lá, colocou o revólio na minha boca, mandou cavar um buraco, que era a minha cova. E falando, né, cadê as coisas, cadê as coisas, só que eu não sei, não sei. E o piado lá, eu falei, cara, se você roubou o cara, devolva os negócios para o cara. Nas imagens, é o Ricardo, irmão do Cristiano, que é atropelado. Ele foi levado ao hospital do trabalhador e segue internado. Não queria briga nada com ele, entendeu? Só queria que ele me respeitasse, eu respeitasse ele, me respeitasse, eu respeitasse ele, entendeu? Mas só que o respeito dele ia ficar encarando a gente. Pois é, são situações que ficaram mal resolvidas no passado, não foram esclarecidas. Poderia ter terminado de uma forma ainda muito pior, né? Tem que ser apurado isso aí e tem que ser... Tem que se chegar a um consenso, a um bom senso nessa história aí. Será que vai parar por aí? Essa é a dúvida que eu tenho, né? Será que vai parar por aí? Tomara que sim, tomara que pare realmente por aí.